Oi gente, aqui quem fala é a Duda e esse daqui é o meu canal e caso você não é um inscrito, se inscreva! Bom gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho da minha experiência de como foi ser te líder aqui nos Estados Unidos e é isso, já acabou a temporada de futebol americano, vai ter a temporada de basquete mas eu conversei com a minha treinadora, falei que eu não queria fazer, que eu não queria continuar e é isso, eu vou me dedicar a outro esporte a partir de agora e dedicar as notas também por causa dos colleges, das universidades, enfim, e é isso, agora eu vou falar como que foi os jogos e essas coisas então vamos para... eu vou começar com a coisa eu acho que mais uau assim, né, de todo mundo que gostaria de ser te líder que é pelo uniforme, eu vou devolver o meu uniforme já, eu só usei uma vez o meu uniforme, gente enfim, o laço, o laço fica comigo, pelo menos o laço sim ele é branco e tem essa fitinha vermelha, eu já mostrei o laço aqui para vocês, que eu já fiz vlog, essas coisas de jogos acho que eu fiz uns 4 vídeos de jogos, enfim a saia, ela é vinho branca e cinza, que é a cor do meu uniforme ela é de cintura alta e ela é bem curtinha, sério, ela é bem curtinha e a saia é essa e eu vou pôr uma foto com o uniforme para vocês, para vocês verem como fica no corpo e essa era a blusa, o meu uniforme tinha dois modelos, tinha o modelo Cubê e o modelo escrito Bayoni o escrito Bayoni era desse ano, era o uniforme novo e ele era um pouco mais caro do que esse daqui e como eu só ia fazer a temporada de futebol americano, então eu conversei com a treinadora e falei assim ah, eu prefiro pagar menos, já que eu vou ficar pouco tempo com o uniforme e no caso só ficou pronto no último jogo, então ainda bem que eu peguei o mais barato porque eu já vou ter que devolver, porque você paga o uniforme, mas não fica para você, você tem que devolver faz sentido? Não faz, mas tudo bem então ele é assim, é a letra B, aqui tem a marca da pessoa que faz os uniformes e atrás ele tem esse detalhe aqui assim, nas costas normal e é isso o uniforme clássico, aí tem a jaqueta, tem a calça leg, tem o shorts preto, tem o uniforme de treino eu vou pôr uma foto dele aqui e eu já pego para mostrar para vocês eu usei esse uniforme em dois treinos também, tipo que ele também demorou para ficar pronta enfim, as roupas demoraram muito para ficar pronta a única coisa que ficou pronta rápido foi a jaqueta e eu já mostrei ela aqui, eu não vou mostrar ela de novo o que mais? tinha esse uniforme tinha a blusa de treino, que é a pink, que eu já mostrei também eu já até gravei vídeo aqui no canal com ela e eu acho que é só a minha experiência como t-líder foram nove jogos de futebol americano que eu participei a gente ganhou cinco, perdeu quatro foi bom a única coisa que eu não gostei foi que a gente perdeu no jogo do Homecoming que é o jogo mais importante, assim, e a gente perdeu mas, enfim, eu comecei a fazer em junho, eu comecei nas férias de verão a fazer a t-líder e foi até esse mês, até outubro, na verdade foi até outubro e foram treinamentos, tipo, bem básicos só com tears, que era tipo 1, 2, 3, 4, come on, let's go era tipo esses tears assim que era grito de guerra bem básico eu fiquei bastante tempo treinando isso e duas coreografias que era a coreografia de touchdown e uma coreografia que a gente fazia, tipo, quando começava a partida eu já filmei as duas eu vou pôr a coreografia de touchdown agora eu vou pôr a coreografia de touchdown e a coreografia que a gente fazia uuuuh agora eu vou pôr então, essa sua nossa coreografia era bem simples, tipo, pra mim porque eu, como eu fiz balé durante muito tempo balé, jazz, enfim várias coisas durante muito tempo eu já tinha o costume de decorar e pegar as coisas muito rápido porque, tipo, tinha que ser rápido as coisas na época que eu fazia as coisas lá enfim enfim, então, pra mim, tipo, na segunda semana eu já sabia tudo então, os treinos, então, os treinos, pra mim, foram bem inúteis enfim, é... em questão de dar mortal eu não aprendi da mortal eu não tive aula de ginástica porque a minha escola, ela só oferecia aula de ginástica quem fosse fazer, tipo, atlíder inteiro e eu só ia fazer o do futebol americano então, tipo, eu não fiz a ginástica eu... eu viajei bastante aqui no estado de New Jersey eu fui pra vários lugares com elas teve o... o evento, a pool party o car wash e o... a viagem que a gente fez a escalagem esqueci o nome que teve o yoga e a gente fez a escalagem tem aqui no canal, tudo no canal eu vou deixar a playlist linkada pra vocês no card e é só vocês interarem, tipo, também na sessão de playlist e tá escrito Vida de uma T-Leader eu acho que é o nome da playlist e é isso a experiência de ganhar os jogos foi muito bom quando a gente ganhava porque a gente voltava mais alegre no ônibus a gente ia cantando, voltava cantando quando a gente perdia, a gente dormia porque os jogos eram sempre à noite experiência de clima horrível porque a gente ficou durante o outono e o outono aqui no estado de New Jersey é muito gelado então, tipo, a gente sempre tava de calça leg e a jaqueta eu acho que em dois jogos a gente ficou com o shorts preto e a blusa branca então, tipo, foi meio chato e a questão do uniforme ter demorado muito pra chegar eu achei isso muito, muito chato porque só o último jogo, o do Humicami que eu animei com o uniforme não só eu, as meninas do grupo também todos os uniformes chegaram juntos e só foi um jogo que a gente usou o uniforme e é isso, a minha experiência com as meninas foi boa eu fiz algumas amizades algumas meninas não foram com a minha cara motivo eu não sei mas enfim, né não dá pra agradar todo mundo melhorei o meu inglês porque eu tinha muita vergonha de falar com as pessoas, sabe tipo, ai, eu vou falar com as pessoas, as pessoas não vão entender e tal lá não, lá eu conversava com as minhas treinadoras com as mulheres da organização ajudava a organizar conversava com as meninas então, tipo, eu me soltei mais, entendeu eu me soltei mais em questão do inglês e isso me ajudou bastante e fico feliz por isso, sabe porque era uma coisa que eu queria melhorar e eu consegui melhorar não 100%, mas eu melhorei um pouquinho teve o Outubro Rosa eu não falei, não gravei vídeo e eu não falei isso em nenhum vídeo teve a quarta-feira que a gente fez em homenagem ao Outubro Rosa e eu vou colocar umas fotos passando agora aqui e eu vou falando foi bem legal a gente tinha aqui de roupa rosa, né como vocês podem ver e o treino foi bem divertido algumas passaram tinta na cara deram uma ousada nos braços e nas pernas e foi bem legal foi na semana do homecoming na semana spirit, quer dizer no spirit week que a gente fez na quarta-feira e foi bem legal e assim, sabe todos os momentos que eu passei com elas foram legais foi bem divertido eu gostei bastante e eu realizei um sonho, sabe porque era meu sonho eu assistia as apimentadas desde criança tipo, bem pequenininha e eu sempre quis ser te líder sempre quis dar aqueles saltos essas coisas e era o que eu era boa no salto, sabe então, tipo eu vou pôr foto eu dando saltos aqui também põe aqui no cantinho comigo aqui dando salto e... sei lá foi a realização de um sonho e era o que eu queria então valeu a pena muito a pena eu não sei se ano que vem eu vou voltar mas provavelmente eu não vou voltar por quê? porque eu preciso de crédito para o college e te líder o college que eu quero fazer ele não não ganha crédito com o te líder então eu vou me dedicar a outros esportes que eles dão crédito para conseguir bolsa de esporte no college a te líder infelizmente o college que eu quero eles não aceitam bolsa com o te líder por isso que eu não vou continuar porque senão eu ia continuar e simplesmente foi muito legal muito gostoso divertido era muito legal você ficar berrando pulando torcendo lá para os meninos você ficar assistindo o jogo aí você fica ai meu Deus não ai não joga lá faz aqui faz aqui eu entendi bem melhor o jogo de futebol americano porque eu não sabia absolutamente nada de futebol americano e convivendo com eles no campo foi muito bom sabe porque eu pude entender o jogo porque eu fui assistir a primeira vez que eu cheguei que eu ficava porque eles estão fazendo um montinho em cima do outro essas coisas assim então foi bem legal porque eu entendi mas o esporte é bem legal foi bem divertido esse daqui era o meu uniforme de treino esse é o shortinho com a abelha o meu time era o Bayonne Bees Bayonne High School Bees Bayonne Bees na verdade e o nosso mascote tinha uma abelha óbvio e esse daqui era o uniforme de treino o uniforme de treino fica comigo é meu o uniforme de treino que é esse e o laço e a jaqueta e as duas blusas a branca e a rosa fica comigo é minha eu só tenho que devolver mesmo esse daqui né a blusa com o B e a saia mas enfim eu tenho fotos eu gravei aqui o vídeo e as recordações vão ficar pra sempre comigo e é isso gente foi muito bom essa experiência bom gente o vídeo foi esse eu espero muito que vocês tenham gostado eu espero ter falado como foi minha experiência eu não tenho o que falar tipo foi muito legal foi divertido é legal você ficar lá tem as partes chatas que os treinos pra mim era chato porque eu tinha pego as coreografias as coisas em uma semana e eu tinha que ficar indo nos treinos e a questão do clima porque é muito frio aqui no estado que eu moro principalmente no outono e você ficava meio tremendo assim ai tá muito frio eu quero ir embora mas isso também incentivava a gente ficar tipo na hora da torcida que a gente tinha que gritar o cheer incentivava a gente fazer maior mais alto porque pra esquentar então ficava bem legal e foi isso gente eu amei amei de paixão City Leader se é novo se inscreva aqui no canal se você gostou deixa o like no vídeo se tiver alguma sugestão se tiver alguma dúvida ainda deixa aqui nos comentários que eu vou responder com muito carinho pra vocês e é isso gente beijinhos e até o próximo vídeo tchau